Estou de volta com os destaques da segunda edição do JC 24 Horas. Preso um homem de 23 anos que arrastou carros e motos e deixou feridos utilizando uma retroescavadeira. Em nota, a polícia militar disse que o suspeito estava em estado de embriaguez, atestado por meio de exame da perícia forense. Ele conduziu uma retroescavadeira para abrir passagem no trânsito que estava congestionado na saída do estacionamento da Vaquejada, na rua Paizinho Sabiá. Uma das vítimas foi levada para uma unidade de pronto atendimento com suspeita de fratura no pé. Pelo menos sete carros e uma moto foram atingidos. Vídeos mostram o momento em que o suspeito passa por cima dos veículos, deixando prejuízos, principalmente materiais. Em nota, a prefeitura do Juazeiro respondeu que o homem é funcionário da empresa GR Máquinas que presta serviços para o município. O dono da empresa GR Máquinas já foi notificado para que seja tomada a devida providência. Aqui em Fortaleza, um lutador de jiu-jitsu foi vítima de latrocínio. Pedro Eduardo, de 29 anos, morreu durante assalto que aconteceu na rua Comendador Garcia. A vítima, que era lutador de jiu-jitsu, estava saindo de casa quando foi abordado pelos bandidos que fizeram cinco disparos. A moto da vítima foi levada e, em seguida, encontrada no bairro Canindezinho. Gente, uma mulher escapou por pouco do tribunal do crime. Ela foi jogada no matagal após se fingir de morta no bairro Antônio Bezerra. Segundo a polícia, estava sem roupas íntimas e cheia de lesões no corpo. Provavelmente, os criminosos utilizaram pedaços de madeira e pedras nessa violência. Fica aqui o JC 24 Horas. A gente se encontra na próxima edição.